Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Ai, eu tenho você só pra mim Roubo teu sono, quero teu tudo Se mais alguém vier, não vou notar Preciso de você pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso me ver só Pra me fazer maior Mas quando você vem, eu fico melhor Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Ai, eu tenho você só pra mim Roubo teu sono, quero teu tudo Se mais alguém vier, não vou notar Preciso de você Preciso de você Pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Não quero mais ficar aqui Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Viva a festa, somos do mundo Viva a festa, somos do mundo Viva a festa, somos do mundo